Gravação iniciada, presidente. Oi, boa tarde mais uma vez. Vamos à segunda parte da tarde do dia 9 de março de 2021. Na segunda turma, segunda câmara de situação de julgamento do CARF. Encerramos na reunião, na gravação prévia, os processos de impulsão da pessoa física. Ficaram com duas vistas para as próximas sessões. Já começamos agora com os processos de, começamos neste momento, os processos de contribuições previdenciárias. O relator Martim da Silva Gesto e o recorrente é o comércio de apalho de papel nápolis. São sete processos, se não me engano, para poder organizar aí para a gente a leitura dos seus votos. Por favor, Martim. Sendo o processo do mesmo contribuinte, eu sugiro a gente começar a leitura pelo processo 35. Bom, o processo 35 da pauta da contribuinte de comércio de apalho de papel nápolis, final de 2008-94, ele trata, indo para o relatório aqui, só para identificar o que é cada caso, o relatório fiscal trata de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa se identificada, de contribuintes destinados à Seguridade Social, por exemplo, de parte de empresa, atingindo o montante de R$ 9.693,73. O relatório fiscal informa que foi constatada nos livros contábeis a existência da conta número tal, frete de pessoas físicas, em que constavam pagamentos efetuados pela empresa a pessoas físicas que prestavam serviços de transportador rodoviário autônomo. Tais valores não constam das GFIPs apresentadas, contribuintes recebem a solicitação, esclarecimentos, entrega de relação com o beneficiário dos pagamentos, porém, decorrendo o prazo legal, contribuinte não começou com qualquer informação. Assim, tais valores foram considerados como base de cálculo de contribuição prudenciária relativo aos contribuintes individuais, trabalhadores autônomos, freitistas. Indo já para a parte do voto, vou entrar em cada um dos pontos. Se me permite, presidente, eu vou fazendo de forma abreviada, que são processos bem parecidos, todos, né? Primeiro, quanto ao conhecimento, o contribuinte vai repetir isso em diversos outros casos. Ele cria um capítulo quanto a alegações de Senac, Sesc e Sebrae. Só que aqui o caso não tem nenhuma dessas contribuições. Aqui se trata de parte de empresa. Então, não há esses tributos lançados. Então, em relação às alegações relacionadas à inexibilidade, inconstitucionalidade, ilegalidade do Senac, Sesc e Sebrae, eu entendo por não conhecer, então meu conhecimento do recurso é parcial, a exceção das alegações quanto a Senac, Sesc e Sebrae. Isso vai se repetir em diversos outros casos. Bom, em preliminar, o contribuinte faz algumas alegações, que basicamente o recurso foca muito na preliminar. Então, eu vou dar uma lida. A Associação observou fielmente todos os requisitos expressos na lei e formalizou o lançamento para qual tem competência legal para a finalidade de constituir o crédito previdenciado, criando existente obrigação na fórmula de infração que tem sua definição no inciso 4, artigo 633, da INSRP nº 3, 2005, na redação dada pela INRFB nº 851, 2008, conforme o transcrito abaixo. O ator administrativo que o solicitado nesse alto de infração possui um motivo legal, tanto praticado em conformidade ou legalmente estipulado e estando os seus fundamentos legais discriminados no anexo FLD, Fundamentos Legais do Débito, fase 14 e 15. Verifique-se também que não houve qualquer tipo de cerçamento do direito de defesa em que o presidente de alto de infração informa com objetividade e clareza a origem do lançamento do crédito, composição, bem como se os dispositivos legais e documentos que o fundamentar, atendendo todas as normatizações sobre a matéria e permitindo assim o exercício de direito constitucional contra a história da defesa contribuinte. Não agressa ainda que o anexo do nome FLD Fundamentos Legais do Débito contém a indicação detalhada de todos os dispositivos legais e aplicados pela situação do presente lançamento, discriminados por período. Não há indicação genérica das normas aplicadas, mas sim o apontamento individualizado dos artigos, incisos e lindos com referência de plano legal e regulamentar que os contém. Em um momento foram roladas leis por inteiro, sendo sempre indicado o dispositivo exclusivamente aplicado e não há indicação ansiosa dos dispositivos legais, pois todos os indicados são de fato aplicados ao passo concreto, verificado pela fiscalização. Se são muitos dispositivos mencionados, decorre da complexidade que a própria matéria providencial tributária ao cobertivo de constantes mudanças desligativas. Em consequência, contrariamente ao legado pela contribuinte, o anexo FLD Fundamentos Legais do Débito propicia, sim, o exercício do direito ao contraditório da ampla defesa constitucionalmente segurado aos litigantes em processo administrativo. Ressalto-se ainda que a autoinfração não foi lavrada com base no intuito da presunção e tampouco de forma subjetiva, conforme alega a contribuinte. Houve, por parte da fiscalização, a verificação concreta da situação, eis que os lugares lançados, conforme a idade discriminativa na lista de débitos, folhas 9 e 11, e encontros no balanceio de desmensais, de janeiro e dezembro, acostado aos autos folhas 74 e 94. Assim, não há de se falar em unidade de previsão de autoação, cuja laboratura apresenta os elementos requisitos de formação válidos, possuindo eficazes como lançamento para efeito regular e como constituição do crédito tributário. Portanto, entendo por rejeitar as preliminares citadas. Quanto ao mérito, os motoristas de caminhão auxiliares que executam serviços de frete devem ser enquadrados como autônomos, porquando a atividade é regida por leis específicas, conforme se observa. Aí tem a Lei nº 7.290, de 34, artigo 1º, que vai considerar-se, transcurso do rodoviário, autônomo de bens de pessoa física, proprietário e proprietário, de um só veículo, sem vítima de proprietários, devidamente cadastrado em um órgão de disciplina de competência que, com o seu veículo, contratar serviço de transporte de frete, de carga de passageiro, em caráter eventual continuado com empresas de transporte rodoviário de bens ou diretamente com usuários desse serviço. No mesmo sentido, a previsão da Lei nº 6.094, que define, para fins de previdência social, a atividade auxiliar de produtor ou autônomo. Aí tem a transcussão da legislação. Em conclusões dos dispositivos acima mencionados, a legislação previdenciária determinou no seu regulamento de previdência social, provado pelo Decreto nº 3.048, de 2009, que, aí eu transcrevo o artigo 92, que é que são segurados, obrigatórios, como contribuintes individuais, aí ali vai listar quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, uma ou mais empresa sem alcança de emprego, a pessoa física exercesse para contar a própria atividade econômica e natureza urbana com fins lucrativos ou não. Parágrafo 15, com enquadros nas situações previstas nas alíneas 7 e 1, do inciso 5, do CAP, entre outros, e aqui vai ter o condutor autônomo de veículo rodoviário, e também aquele que exerce a atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automófice em regime de colaboração, nos termos da Lei nº 6.094, de 1974. O auxiliar de contribuição dos segurados e condutores autônomos do veículo rodoviário e dos auxiliares foi terminado para o artigo 3º da portaria MPAS 1.135, de 2001. Aí eu transcrevo ela, que vai dizer que é o salário contribuinte individual que trata o inciso tais, a partir de 29.99, respeitado o disposto no inciso 1, para o 3º, de 214, é de 20% do rendimento bruto oferido pelo frete carretos de transportes passageiros. A NMPS SRP nº 3.005 também define o estágio onde precisam do condutor autônomo de veículo rodoviário em seu artigo 109 abaixo de transcrição. Daí tem a transcrição. Também fala em 20% do valor bruto oferido pelo frete, carretos de transporte. O parágrafo 4 do artigo 201, decreto de 2008, na declaração que ele foi conferida pelo decreto 4.022, de 2001, determina que a contribuição à carga da empresa, de tanto de saúde social, é de, aí vai dizer que a remuneração a acreditada com o doutor autônomo de veículo rodoviário ou de cidadão de condutor autônomo de veículo rodoviário em autônomo cedido em um regime de colaboração no seu da Lei nº 6.094, de 2004, pelo frete, carretos de transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a 20% do rendimento bruto. Assim, a delíquota de 20% estabelecida pelo artigo 22, artigo 22, ciso 3, da Lei nº 8.291, é decidido sobre 20% do rendimento bruto com o doutor autônomo de veículo rodoviário ou cidadão de condutor autônomo de veículo rodoviário em automóveis cedidos em regime de colaboração pelo frete, carretos ou transporte de passageiros. A ITS está atuada possui o prazo de 30 dias para a apresentação da impugnação que devem ser acompanhadas as provas que julgaram direito conforme o exposto no artigo 16, ciso 3, do decreto de setembro 235. Aí cito o exposto, né? Portanto, também é progredente apresentar provas que desconstituísse o lançamento em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a presunção de legitimidade, mas sim não sendo provado o fato constituído do direito legado pela contribuinte com o fundamento do artigo 373 do CPC e artigo 36, 978 do 4º de 99 que mantém esse lançamento. Ocorre que no processo administrativo fiscal protocolo no processo civil o ano de provar a veracidade de quem afirma é interessado em caso da contribuinte hora recorrente. Depois tem um tópico relacionado a juros e multa que ele vai dizer que não se aplica a Selic, que a multa é confiscatória e coisas nesse sentido. Eu entendo que se mantém os juros e a multa como estão, né? E aplica a súmula carta número 4, mais adiante eu estou aplicando também a súmula carta número 2 sobre as questões das inconstitucionalidades citadas. Também é feito um pedido de diligências, produção de provas, né? Então, eu trato aqui nesse tópico que não é possível fazer a produção de provas que deveria ter feito isso junto com a impugnação nos termos do artigo 16 do decreto 735. Também são definidos esses pedidos nos termos do artigo 18 do decreto. O ânus proband deve ser suportado por quem alega. Esse CARB, portanto, é inversão do ânus da prova pretendida pela recorrente sendo tal requerimento definido. Por fim, eu cito a suma a portaria conjunta CARB, perdão, portaria conjunta PGFN-RFB número 14 de 2009 em vista que os fatos geradores nesse caso são anteriores a dezembro de 2008. No caso, aqui os fatos geradores é de todo o ano de 2004. Então, não há nenhuma alegação de retroatividade benigna, então, seguindo a regra que a gente faz aqui na turma, o Thiago tem essa experiência em outras turmas, quando o contribuinte não alega a súmula ou a tragédia de benigna, a gente simplesmente não analisa de ofício essa matéria, mas põe no final uma observação para usar a portaria da cesta de multas que até é um pouco mais favorável que a própria súmula em si. Então, a gente só faz essa observação e a autoridade responsável da execução do acordo quando o trânsito em julgado observa a portaria conjunta. Estou disposto, voto por conhecerem parte do recurso a exceção das ligações quanto ao Senac, Sesc e Sebrae para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Como voto, presidente. Ok, obrigado. Só um pouquinho, se eu ver alguma coisa. As ligações são bem genéricas, né, Martim? Não chega a entrar nos fatos de comprovação se ele tem relação ou não, vínculo com... Não tem nada. Isso, bem genérico. Dúvidas, senhores? Mário? Acompanho o relator, Brasília. Eu acompanho também. Eu acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também acompanho. Então, ficou conhecido em parte, pela parte conhecida, negar-lhe provimento. O próximo, Martim? Foi assim que eu acabei de fechar sem querer aqui a parada. O próximo, ele vai ser o... O 38. Ok. Mas tem que estar abrindo aqui também. Estão indo ali para a autuação. Aqui é o caso também da parte empresa relacionado às contribuições lançadas que não estavam incluídas em folha de pagamento e GFIP e encontravam-se contabilizadas nas contas de números tais que se referem a ajuda de custo, diárias e refeições. Então, o contribuinte é que ele pagou ajuda de custo, diárias e refeições e não recolheu a contribuição previdenciária respectiva sobre esses valores. Então, a matéria está clara, a gente vai discutir aqui se esses valores são ou não têm caráter salarial, se devem ou não integrar os caráter de contribuição. Então, indo para o voto. Conhecimento, mesma questão do primeiro caso. Também a alegação de NAC, SESC, SEBRA, então eu não conheço essas alegações porque extrapola os limites da LID, né? Então, conhecimento do recurso é parcial. Preliminar é idêntica do processo anterior que vai falar da KEF e eu vou defender, né? Que recursos são bem parecidos, né? Que a FLD, Fundamentos Legais do Débito, contém lá a indicação clara e precisa, né? Que, além disso, tem o anexo, também propicia o pleno exercício de direito do contraditório da defesa. O alto de infração não foi lavrado com tudo de presunção, então, pouco de forma subjetiva, conforme a alega contribuinte. A solicitação utilizou-se, né, das contas contábeis informadas pelo auditor em seu relatório fiscal, pertence ao grupo de despesas com o pessoal e estão comprovados os balancetes mensais de janeiro a dezembro acostados aos altos de 46 a 66. E também tem uma planilha, nesse caso aqui, a folha 45, que vai discriminar cada uma das verbas, né? Então, no axilar e nulidade da apresentação, cujo levatura apresenta os elementos de informação do Vale por ser eficaz com o lançamento perfeito regular e com o custo do crédito tributário, portanto, tendo por rejeitar os preliminários citados. Quanto ao mérito, indo, né, não sei se tem alguma dúvida de vocês em relação ao respeito, mas o artigo 28 do artigo 212, no inciso 1, né, vai falar que do que se entende por salário de contribuição. o mesmo dispositivo legal tendo determinado como verbos integrantes da de contribuição as constantes do parágrafo oitavo como segue. Então, vai dizer que integra o salário de contribuição o total de diárias pagas, com o excedente a 50% da remuneração mensal. De outro lado, o parágrafo 9 do artigo 28 dispõe sobre as parciales excludentes do salário de contribuição, destaque-se abaixo as que guardam relação com os fatos geradores apurados. Não entregam o salário de contribuição por ofensa-lei exclusivamente a parcela natura recebida de acordo de programas de limitação aprovados no Ministério do Trabalho e Providência Social, nos termos do artigo da lei 6.321 de 1976 e também a ajuda de custo em parcela única exclusivamente em decorrência da mudança. Aqui não tem mudança, é realmente uma ajuda de custo pago em forma mensal a eles. Conforme informa o auditor fiscal e o seu relatório, a empresa não prestou nenhum esclarecimento a respeito dessas verbas, não apresentou os comprovantes de lançamentos e também não apresentou a relação dos beneficiários dos pagamentos, embora devidamente chamada para tal. Isso seria relevante para verificar isso nas diárias, se foi acima de 50% para cada um ou não, então ela pagava diária e não tinha como verificar se aquela diária era acima dos 50% permitido pela legislação. Não apresentando a mudança exigida pela fiscalização, a empresa deixou de apresentar o possível preenchimento dos requisitos para isenção da contribuição previdenciária e assim sendo a fiscalização procedeu o lançamento das contribuições devidas sobre os valores para a atitude de ajuda de custos de áreas e refeições. A ITS que é autuada possui o prazo de 30 dias para a atitude de impugnação e deve ter acompanhado as provas para julgar direito conforme o suposto do artigo 16, 6 e 3, recrédito 7 e 2 e 3 e 5. Então, cabia a ela a prova, eu vou citar o artigo 373 do CTC e o artigo 36, 9 e 8 e 8 e 4, então não cabe a inversão do ônus da prova ao contribuinte. De novo, o mesmo tópico assinado a juros e multa é igual do caso anterior, aplica a taxa selic, súmula carfe número 4, também cito a súmula carfe número 2 contra as legações de inconsolididade, indefira as provas e diligências requeridas com base no artigo 16 e 18 do decreto 7 e 2 e 3 e 5, por não caber a inversão do ônus da prova. Até o final, vou citar a portaria conjunta PGFN número 14 para que se faça a cesta de multa na execução do acordo. Conclusão, o antisposto voto para conhecer em parte do recurso a exceção das legações quanto a Senac, Sesc e Sebrae para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. O tema um pouco mais polêmico que poderia ter aqui é a questão das diárias, que a eleição até permite, mas desde que seja até 50%, mas como o contribuinte não trouxe a prova de que quem recebeu o quê, e não individualizou aqueles valores por empregado, não tem como verificar qual empregado ter recebido menos que 50% ou mais que 50%. Então, não há como acolher essa matéria ao meu entender. Como voto, presidente. Ok. Dúvidas? Mário? Ok, presidente. Obrigado. É tão genérico a impugnação principalmente que ele fala aqui do ICMS que foi aqui a presunção nas operações do ICMS pela inserção de várias atuações. Não dá para aproveitar muito, não. Eu acompanho o relator. Eu acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Então, ficou você parcialmente na parte conhecida do provimento. O próximo item, qual seria? O 36. Ok. O 36 é... 36? 36. A gente estava no 38. A gente foi 35, 38, agora 36. O 36 se refere a contribuições a terceiro sobre esses fatos que a gente acabou de apreciar. e as ligações são exatamente idênticas. Então, eu vou novamente conhecer em parte do recurso relacionado a SENAC. Não conheço das ligações de SENAC, SESC e SEBRAE porque aqui o lançamento de terceiros se refere a SESTE e SENATE que são incidentes sobre a remuneração de pesadores do serviço de pessoa física transportador rodoviário e outono. Então, não tem aqui SENAC, SESC e SEBRAE pela atividade da empresa. Então, em razão disso, eu não conheço oi? SEBRAE não tem não? Agora fica na dúvida. No lançamento que não tinha. A própria EJ vai nessa linha de que não tinha e o próprio lá no início fala também que o lançamento fala de SESC e SENAC na primeira linha ali. Então, em razão disso, não conheço essas alegações de SENAC, SESC e SEBRAE. Em preliminar, então, eu vou negar para entender que a FLD é clara em condições legais do débito. O DAD também explicita quais são os valores lançados e também foram utilizados como base do planos de mensais, rejeitas preliminares. Quanto ao mérito, eu falo que são legais, listas, as contribuições ao SESC e ao SENAC instituídas pela lei 8.706 de 93. Aí eu vou transcrever os artigos dos dois contribuições. A época dos fatos geradores de contribuição de segurados condutores autônomos de vinculadores de área social estavam terminados com o artigo 3º da portaria MPAS, que eu já li no outro voto. Então, também, o IN, MPS, número 3, também, define o estado de contribuição do trabalhador autônomo de vida rodoviária no artigo 69. E o parágrafo 4º, do artigo 201, da redação que eu vi confiante, determina que a contribuição é a carga da empresa assinada de seguridade social e de transcrevo o artigo. Então, ali vem a de competência do Brasil, a fiscalização, a arrecadação e a cobrança quando a gente tem devisa terceira, se não for determinar o artigo 3º 11.457.2007, transcrevo ela. Também, novamente, vou dizer que tinha o prazo para juntar documentos para comprovar seu direito e não faz, não cabe a inversão do ônus da prova, juros e multa, eu vou repetir os outros casos, mesma coisa, legações de socialidade, indefiro e pedido de provas, e no final, eu faço referência à portaria conjunta número 14 de 2019. é como voto, então, antes, pôs o voto por conhecer em parte do recurso, à exceção das legações quanto ao Senac, Sesc, Sebrae, para na parte conhecida, legado e provimento. Ok, razões são as mesmas, tem uma abordagem específica das contribuições para o terceiro, mas podemos passar aí a a votação Acompanho o relator. Acompanho também. Também acompanho. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Acompanho. Também acompanho. Então, ficou sem parte, na parte conhecida de negar o movimento, para o item 36. Próximo. Próximo. É o 37. Aqui é a parte empregados. Então, eu vou a preliminar é idêntica aos demais casos, vou estar rejeitando a preliminar com base na FLD, nos documentos que foram juntados, no DAD, e também que os balanceitos mensais acostados dão clareza ao caso. Então, nasce a falar em unidade da presa de atuação e, portanto, eu rejeito os preliminares citados. Quanto ao mérito, eu vou tratar da questão das retenções que teve que ocorrer dos contratações presidenciárias aos motoristas de acaminhão e auxiliares. Eu vou transcrever os dispositivos do artigo 1º da Lei 7.290, também a Lei 6.094, o artigo 1º, também já referido lá no primeiro voto, em consonância com os dispositivos a ser mencionada, a eleição presidenciária terminou no seu regulamento da Previdência, o seguinte, ele vai ter que eles são segurados obrigatórios, transcrevo as legislações que já referi nos outros votos, e então ali vai ter que a empresa no artigo 216 do decreto 3048-99 vai ter que a líquida de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga devido ao creditado ao contribuinte do alto serviço, observado o limite mais popular de contribuição é de 11% no caso da empresa em geral e de 20% quando se está administrando de existência isento das contribuições sociais patronais considerando disposto no prágrafo 5 do artigo 33 822 a base transcrito foi lançada a contribuição devida pelos segurados em questão calculados discriminados em planilha da fiscalização juntada à folha 20 o título do qual não procedem as legações da contribuinte que não foram indicadas as bases de calma e a apuração do valor devido transcrevo o teu dispositivo de novo eu vou dizer que a empresa tinha 30 dias para juntar a prova e não fez então não cabe inversão do ônus da prova artigo 373 CPC 36 9 784 juros e multa são as mesmas legações então eu mantenho os juros e a multa ligo a súmula CARF 4 súmula CARF 2 contra a constitucionalidade indefiro as provas artigo 16 18 decretos nº 235 e por fim cito a portaria conjunta que já fez a FNFD nº 14 conclusão o deposo voto por conhecer em parte do recurso acessando as legações quanto ao SENAC SESC SEBRAE para na parte conhecida negar-lhe provimento aqui também ele alegou SESC SEBRAE e SENAC também é como voto presente ok Mário acompanho também acompanho também acompanho também acompanho também acompanho acompanho também acompanho então sim parte na parte conhecida negar-lhe provimento também para o 37 próximo 33 bom então como a gente negou o provimento aos 4 que tem aqui então vamos ou seja foi uma desobrigação e acessórias foi um pouco mais fácil para a gente entender o 33 é o CFL 59 que é aquele que deixar empresas de arrecadar mediante desconto às remunerações as contribuições seguradas e empregadas a seu serviço constitui a seu serviço então aqui foi lavrado esse alto de novo alegações contra a SENAC SESC e SEBRAE inclusive no alto de multa eu não conheço dessas alegações quanto ao mérito eu vou tratar aqui que a empresa foi atuada por deixar de arrecadar mediante desconto e remunerações contribuições seguradas empregadas incidências sobre os dores pagos a título de ajuda de custo de áreas e refeições deixando a empresa de cumprir a obrigação contribui a incorrer a infração artigo 30 incisum alinhada leito 2.2.91 com nada com 16.1.A do RPS que assim dispõe eu transcrevo a incidência sobre os dores sobre os pagos a título de ajuda de custo de áreas e refeições e obrigação principal já foi apreciada na presente sessão de julgamento e julgou o procedente do lançamento assim obrigação sucessória surgindo do descumprimento do dever instrumental o cargo do direito passivo constituindo a empresa objetiva fazer que não seja o recolhimento de tributo ou negativo a não fazer a multa aplicada com o fundamento legal artigo 92 e 102 da lei de 2.12 artigo 283 inciso 1 a linha g e artigo 373 do regulamento de previdência social também vou tratar da portaria interministerial número 77 que dispõe sobre o valor da multa e como não foram verificados circunstâncias agravantes deve ser observado o disposto no inciso 1 do artigo 292 do regulamento da previdência social assim nos termos dos dispositivos legais citados foi corretamente aplicada a multa no valor foi o mínimo aqui 1.254 reais e 29 centavos quanto às legações de judicialidade eu afasto pela súmula 2 não conheço delas quanto ao pedido de provas eu indefiro também de diligência com base do artigo 16 e 18 e ao final eu cito a portaria conjunta número 14 de 2009 para que seja aplicada a cita de multa eu disposto voto por conhecerem parte do recurso a exceção das ligações quanto ao SENAC SESC SEBRAE para na parte conhecida negar o provimento que dúvidas só tem uma coisinha ok só para você no corpo do voto de repente colocar o número do processo das obrigações principais Martim estão correndo apensados ou não como é que está isso aí estão todos apensados não me lembro se estão apensados não acho que estão só porque assim se não tiver pensado o ideal é você fazer uma referência porque o processo vai para alto para cá e fica gera uma dúvida né agora se tiver pensado necessidade ok ninguém tiver dúvida Mário acompanha o relator eu acompanho também também acompanho também acompanho o relator também acompanho o relator acompanho o conhecimento parcial aprovimento próximo Martim por favor bom o seguinte um pouco mais breve né aqui não havia alegação de Senac Sebrae e Sebrae então não tem o conhecimento parcial tá que é normal só mais para o presidente a informação o 34 que a gente está agora né não tem o conhecimento total ele não tem aquela alegação perdida na história aqui autuado em correio infração artigo 32 inciso 3 da lei 822 91 que seria o CFL 35 onde diz que a empresa também é obrigada a prestar ao INSS e ao Departamento da Instituto Federal todas as informações cadastrais se não ser descontável de interesse dos mesmos na forma por ele estabelecida bem como os esclarecimentos necessários da fiscalização assim a opressão surge no descumprimento do dever instrumental cardíaco passivo o assunto impugnante se vincula ao descumprimento do preço acessório de prestar todas as informações cadastrais para ser descontábeis a interesse da fiscalização bem como os procedimentos necessários entende-se não procede as legações de ofensos princípios da razoabilidade da proporcionalidade da capacidade contributiva porquanto a lei é que estabelece o valor da pena a multa aplicada tem fundamento legal no artigo 92 102 da lei 212 foi aplicada a portaria interministerial número 77 que vai dizer que o valor da multa nesse caso é de 12.548 verificou-se que existiriam autos de infração anteriores a serem que inexistiriam autos de infração anteriores a serem encostrados para fins de rescindência tem como não ocorrer as demais circunstâncias agravantes contínuas no artigo 90 e circunstâncias atenuantes previstas no artigo 91 portanto constate-se que a multa foi corretamente aplicada quanto a delegação de inconstitucionalidade aplica a súmula 2 indefiro provas e diligências e ao final eu menciono a portaria conjunta PGFN número 14 2009 e conclusão é disposto voto por negar o provimento do recurso a sua observação a portaria conjunta ela não trata desses casos que é multa isolada essa multa que ela não tem relacionada com verdade ela não é dependente da principal e eles nem tratam disso então dá para tirar isso aí dá certo eu tirei ele chega a pedir para fazer comparativo de multa ou não? retratividade de penílio? não se pede eu aplicaria a súmula quando ele não pede eu jogo a portaria eu vou tirar a portaria que nos aplica o caso então tá alguma questão aí gente bem genérico esse processo então Mário como voto? acompanho o relator acompanho também eu também acompanho também acompanho o relator também acompanho a relatoria acompanho Martinho o último dessa contribuinte é o 39 da pauta que trata do CFL 68 que acompanha o principal então o CFL 68 só para lembrar é aquele que diz no artigo 32 8.2.12 inciso 4 a empresa é obrigada a informar mensalmente ao INSS por intermédio de documentos ser definido em regulamento de dados relacionados aos fatos geradores de contribuição presidenciária e de outra informação de interesse no INSS parágrafo quinto a apresentação de documentos com dados não correspondentes aos fatos que ser fatos geradores sujeitará em fratura a pena administrativa coincidente à multa de 100% do valor devido relativo à contribuição declarada e limitada aos valores previstos no parágrafo anterior então a gente viu que de fato não lançou os fatos geradores correspondente em razão pela qual a multa por descumprimento de obrigação assessora se mantém eu vou transcrever aqui o artigo 142 do ICTN que o alto de infração em contos revestidos de formalidades legais os tais dispositivos aplicáveis também que foi observado o valor da multa na observância no do dispositivos lá que tratam da a multa de moda foi aplicada a multa no valor de 75.393 reais de 40 centavos de acordo com o previsto no artigo 22 prago 5º da lei de 2.12 acrescentado pela lei número 9.528 culminado com o artigo 244 inciso 2 do vilão da dependência social vigente a época de sua aplicação com o valor mínimo atualizado pela portaria inter-ministerial número 77 publicado no 12 de março de 2008 correspondente a 1.254 conforme demonstrado no relatório fiscal da aplicação da multa anexa como não foram verificados os estudantes agravam antes do ano constados que a multa foi aplicada corretamente está correto 75 mil valor da multa respeitado ao longo mínimo então a alegação de socialidade aplica a súmula carfe número 2 indefira o pedido de produção de provas artigo 16 e 18 decreto do ministro 5 no final nesse caso se aplica a portaria conjunta PGFN RFB número 14 de 2009 conclusão disposto voto por negar o provimento ao recurso aqui o conhecimento é total também dúvidas dependendo dos principais principais que foram julgados mantidos então basicamente acessível o IPI principal vamos lá o Marge por favor acompanha o relator é só um detalhezinho a IN 971 ela trata daquela gestão da retroatividade também depois se quiser dar uma olhada acho que é o 476 estou verificando aqui quando não se trata da aplicação da portaria em conjunto é, mas esse não pode ser mas é artigo 5 pode repetir é IN 791 é 971 aquela que trata da contribuição previdenciária é o artigo 476A dou uma olhada depois por causa acrescenta isso é já que eu tenho usado ela nessas multas que não estão nem na nota PGFM nem na portaria em conjunto tá ok mas você aplicaria não o CFL 68 você aplicaria o CFL 35 é isso? exato não é do 68 é daquela anterior aproveitando mas eu acompanho o relator eu acompanho também também acompanho eu acompanho também acompanho também acompanho então vou negar o provimento 839 passo a palavra para o Martim agora temos um contribuinte JF comercial Madeireira os itens 40 43 por favor Martim vou começar pelo parte empresa que é o 41 para facilitar não sei se tem bom parte empresa aqui é um caso que decorre da exclusão da empresa do simples né eu vou ler o relatório é curto vou ler pelo menos o início né traço de atuação lavrada em 2009 referência contribuições sociais parte empresa SAT sobre pagamentos efetuais segurados empregados e contribuições doais retirada no período de janeiro 2005 a décimo terceiro 2005 atualizando 140.505 reais e vinte centavos cientificada em 17 de março de 2009 só para vocês verem a data aqui porque vai ter uma alegação de decadência quatro anos depois aqui a autuada ingressou por intermédio do seu procurador com o assunto investivo alegando que protocolou junto a DRF de Jaú em 2013 uma solicitação de revisão de exclusão do CIMS que ainda não recebeu nenhuma notificação de julgamento que deveria retomar automaticamente o CIMS de 2013 quando houve mais estouro de faturamento as competências de janeiro 2005 outubro 2005 deveriam ser compensadas conforme o GPS nota fiscal de 2004 que não foram consideradas ação fiscal e a competência 13º 2005 deveria ser compensada com a retenção de novembro 2005 conforme o GPS nota fiscal em anexo alguns empregados estavam na folha de pagamento por motivos diversos acidente de trabalho descanso destacado pedido de demissão pelo que consta no PPRA e PCMSO a empresa não se enquadra no grau de risco determinado pela fiscalização o processo foi em seguida baixar a diligência despacho de folha a fim de formação informar-se o resultado da SRS e a notificação do atuado contou o mesmo uma vez que aqui está a questão preliminar o julgamento do presente de lançamento a fiscalização anexou o ato declaratório executivo DRF Número 470 692 de 7 de agosto de 2013 com que declara a exclusão do atuado do Simps vem com uma intimação da mesma intimação sacada de 517-2006 para regularizar a entrega da DIPJ da DSTV dos anos 2002 a 2004 uma vez que foi descrito o Simps para a decisão definitiva julgada na SRS no termo da legislação em vigor em seguida o atuado foi intimado a cerca da informação fiscal acima mencionada porém não fez 3409-411 é o relatório a DRJ deu pela improcedência da impugnação o contribuinte apresentou recurso voluntário as folhas 4 então pela parcial procedência da impugnação apresentada mantendo-se em parte o crédito tributário conformado o contribuinte apresentou recurso voluntário as folhas 469-473 reiterando em parte as alegações expostas em impugnação pelo que eu lembro que a DRJ deu embora tenha lá na fundabilização legal que o SAT era 2% foi aplicado um SAT de 3% levendo o caso agora vamos ver se esse é o caso mesmo como já foi julgado no período médio o tribunal a gente alega que decadência e prescrição ao mesmo tempo a decadência visivelmente não tem o período da autuação é janeiro 2005 até o terceiro 2005 ele foi certificado em 17 de março de 2009 então aqui o prazo seria que é 31 de 12 de 2010 então a fazenda ainda tinha mais de um ano e meio pela frente quanto a alegação de prescrição a autuada cita a lei 9.873 de 99 eu acho que a primeira vez que eu pego para eu relatar um caso desse é uma legislação que trata que prescreve em 5 anos o prazo de multa por penalidade só que o artigo 5º dessa legislação diz o disposto nessa lei não se aplica as infrações de natureza funcional e os processos e procedimentos de natureza tributária então o tribunal de pegou uma legislação deve se aplicar a leito administrativo poder de polícia pelo que eu entendi e não se aplica a matéria tributária portanto não se aplicando a legislação aos procedimentos de natureza tributária não há como acolher as legações da recorrente então não tem decadência nem prescrição mérito quanto a exclusão do autuado do SIMS conforme a cima mencionada o exclusão foi feita por meio do ato declaratório DRF baú número 470692 em 2013 e o autuado foi certificado por meio da intimação sacate de 2006 que tendo em vista a decisão definitiva julgada na CRS deveria regularizar a entrega da CTF e da IPJ assim não prospera o autuado de que não foi intimado do resultado de julgamento da CRS pois entre a intimação assim mencionada e a ação fiscal decorreram-se mais de 3 anos então foi intimado 2006 só foi autuado em 2009 assim não prospera a argumentação contra a argumentação deveria retomar automaticamente ao síndice em 2003 pois o tratamento da empresa não estourou o mesmo tratamento em procedente uma vez que o retorno ao síndice somente ocorre após a nova inscrição do sistema quando então verificado novamente as exigências previstas na eleição específica contra o argumento referente à fiscalização orientadora mesmo também não procede a fiscalização não somente aplicava aspectos trabalhistas metrológico sanitário mental e de segurança as microempresas e empresas de governo do porte conforme os postos notícias contêm sim da lei cumprimentada 123 de 2006 quanto às argumentações de que as competências lançadas deveriam ser compensadas pelas retenções sofridas as mesmas também não prosperam isso porque a empresa executora de serviço não sofre retenção no ato da equitação não fiscal no futuro do recibo de opção de serviço somente pode compensar o valor retido quando o recolhimento das contrissões domiciliários se a retenção estiver declarada em GFIP na competência da emissão fiscal da fatura do recibo de preção de serviço nos termos da IN 900 2008 no presente caso tem-se que toda a retenção declarada em GFIP foi ao contrário das argumentações da autuada compensada de acordo com as informações competidas pelos sistemas informatizados da RFV quando as informações referentes aos motivos com os quais diversos empregados não constavam em folha de pagamento as mesmas não merecem prosperar através que a autuada não trouxe aos autos nenhuma prova de suas negações todas as argumentações referentes ao grau de risco da empresa as mesmas são parcialmente procedentes mas aqui a DJ já deu só para eu acrescentar esse conforme o próprio programa de prevenção de riscos ambientais EPRA traz aos autuados informam que a empresa autorizando o comércio para registro de madeira e seus fatos são a ter fatos da atividade do código CNAE 5244 classificado como grau de risco 2 de fato da sua forma vigente por mencionar do CNAE no período de atuação anexo 5 declarado número determina a líquida de 2% para o SAT e o Rádio tem se portando o grau de risco de segurados empregados é de 2% o que já foi dado pela DRJ e ela segue se insurgindo EPRA está autuada possui o prazo de 30 dias para a situação de impugnação que deve ser acompanhada das provas que julgar direito conforme disposto no artigo 16 inciso 3 decreto da indústria 5 então cabia contribuinte a prova que desconstitui esse lançamento que não fez então cito o artigo 373 o CPCI 36984 e por fim como vai ter lançamento também de CFL 38 eu cito a portaria conjunta número 14 de 2009 na hora da execução do acordo foi feito o comparativo de multa disposto voto por negar o provimento do recurso tá aqui é bom observação só para as colegas novas entre aspas a Sônia e a Sara esse processo de contribuição é sempre bom o ideal vocês começarem com a patronal que é mais abrangente que também tem SAT RAT aí vai depois para segurados depois para terceiros depois para as obrigações acessórias então geralmente a gente costuma começar pela pela obrigação para o lançamento de contribuições patronais outro ponto que eu queria pedir também é o seguinte nesse caso Martins é sempre bom botar pelo menos a página que está com aqueles processos antigos que é volume pelo menos botar assim a visão da DRJ nem bota folha 34 e seguintes não precisa botar aqui a câmera pelo menos é que começa o documento para facilitar aqui na hora da sessão tem que abrir volume e tal quando tem quando está claro separado o arquivo mas quando não está dentro de um volume fica difícil até para atrás da sessão também e também também um pouquinho nessa linha também recomendo também vocês quando já foi dado parcialmente alguma coisa pela DRJ mesmo que seja uma linha assim vocês dizem que foi dado em parte para preencher esse toalha por exemplo a DRJ considerou parte a impugnação já catando a questão eu sei que você depois explica isso mais lá adiante mas já no relatório para ficar bem consignado mas é só questão de forma de resto sem maiores considerações contos para votar então eu acompanho o relator acompanho também eu também acompanho também acompanho também acompanho também acompanho desculpa não acompanho ok só uma dúvida Martinho você nem sabe se teve resignação contra a exclusão do Simples ficou só não não teve resignação foi em 2003 foi julgado isso do Simples a SRS solicitação de revisão e aí em 2006 ela foi intimada e aí ela segundo a receita não se surgiu está no processo ela foi autuada em 2009 com base nessa informação de que ela não se surgiu ela foi intimada para dizer ó aqui está a prova que o CIS já foi intimada e ela silencia então pelo que consta no sistema da receita que eu não tenho acesso mas pelo que está nos autos não houve insurgência alguma tá então ficou com a unidade de votos foi negar aprovimento do recurso e tem 41 né pode passar a próxima por favor o próximo agora é o 40 que é a parte dos segurados praticamente tudo igual então de novo repete a questão da decadência da prescrição então vou negar pelas mesmas razões do caso anterior o também a questão de que não foi intimado do julgamento da SRS não procede a inclusão automática no síndice do M3 também não procede a ponto de argumento de que a prescrição deveria ser orientadora também não procede deixa eu ver isso aqui é novo quanto às argumentações de que as competências lançadas deveriam ser compensadas por retenções sofridas mesmo também não prosperam porque ao atuar tendo excluído o síndice deveriam compensar inicialmente os dois devidos da parte da empresa nas competências que sofreram as retenções anteriores ao ano 2005 para somente depois caso ainda houvesse saldo compensar os dois devidos da parte segurada nas competências anteriores quanto às argumentações referentes ao multítulos para diversos empregados constavam em folhas mesmas também não deram para superar ou não trouxe aos autos nenhuma prova das suas legações são os mesmos argumentos que já foram referidos e apreciados no processo anterior então aplico aqui o ânus da prova não pode ser invertido é o final da portaria conjunta número 14 de 2009 da PGFN e FD que eu disposto voto por negar aprovimento do recurso de 40 da parte segurada ok dúvidas passar a votação Mário acompanho o presidente acompanho também eu também acompanho também acompanho também acompanho acompanho também acompanho então ficou negar aprovimento do recurso item 40 o próximo próximo é 42 da pauta que é o terceiro então são os mesmos argumentos decadência prescrição que estão afastando quanto ao mérito deixa eu ver se tem alguma coisa diferente também a parte do que disse que não foi intimada mas a gente viu que foi a inclusão automática em 2013 também não desfileção orientadora a compensação também quanto aos argumentos que têm se lançado deverão ser compensados para as entidades sofridas mas menos também não prosperam porque a empresa presidora de serviço que sofre a retenção na adequação do nosso fiscal da fatura do recido do nosso serviço somente poderia compensar o valor retido quando o recolhimento dos condições previdenciárias se a retenção estiver declarada em GFIP na competência do nosso fiscal da fatura do recido nos termos da IN-900 no presente caso tem-se que a retenção declarada em GFIP foi apontrada nas recomendações do autuado compensada de acordo com as informações obtidas pelos sistemas informatizados da RFIP tudo repete quando as alegações que não houve compensação de retenções sofridas já que o caso é de compensação de livros contábeis aqui tem uma parte que tem que tirar só reiteras que a autuada tinha um prazo de 30 dias para a prestação de provas não fez então 373 CPC 36904 e por fim esta portaria conjunta número 14 IPGFM e AFB e confusão onde se fosse voto por negar o aprovimento do recurso dúvidas senhores Mário, como vota? acompanho o relator eu também acompanho eu também acompanho também acompanho também acompanho acompanho fico negar o aprovimento ao recurso também para o 42 43, por favor o 43 é o descomprimento de obrigação acessória CFL 38 que é aquele que vai dizer que a empresa constitui infração no seu prevenciário negar se exibir folhas de pagamento dos seus segurados em desobediência ao que termina a lei número 8212 eu vou analisando bem é o 38 38 então esse parado eu vou tirar a parte da portaria conjunta que tratava nos outros processos correto? não, mas o 38 Martim é deixar a empresa exibir qualquer documento ou livro folhas de pagamento não é? deixa eu eu li nemento eu li nemento mas de repente está errado nemento deixa eu ver é isso aí não apresentaram livro de ar e razão vou consertar nemento então depois tá então é isso aí a empresa não apresentou livro de ar e razão e não é vinculado ao principal né então não é caso de aplicação da portaria então aqueles três casos lá que eu estava fazendo no final a menção a portaria não tem a menção a portaria correto? certo tá então eu vou remover lá essa menção então aqui este caso não apresentou livro de ar e razão e aí vem as legações decadência prescrição então aqui eu ainda cito a súmula CARF 148 que diz que aplica o 1731 e no caso aplicando o 1731 também tem mais um ano e meio pela frente não tem decadência no lançamento quanto a prescrição ela cita a lei 9873 que não é aplicável ao caso quanto ao mérito ela vai dizer que está exclusando simples que ela não foi intimada o resultado então a vez que a empresa foi excluída o simples pelo contrário torna-se obrigada a apresentar os livros contábeis devidamente escriturados nos termos eles são mencionadas portanto esse contribuinte deixou de cumprir uma aplicação acessória prevista no artigo 822-191 parágrafo 2 em seu artigo 33 transcrevo o artigo então ela repete os argumentos que ela deve ter inclusão automática em 2003 também quanto a fiscalização ser orientadora e quanto no que não houve a compensação das retenções que no caso nem se aplica a questão aqui que se trata de multa por não apresentação de livros contábeis ou seja descomendimento de aplicação acessória portais razões não merece reparo acordo recorrido conclusão disposto voto para negar aprovimento ou recurso ok senhores dúvida acho que é mais o mesmo Mário como vota acompanho o voto do relator acompanho também também acompanho também acompanho também acompanho acompanho também acompanho então ficou negar aprovimento também o item 43 está com esses processos antigos são de previdência atualmente bastante são as peças morres passar 44 46 é a mesma empresa então o Martim ainda por favor começar pelo 44 esse é um caso um pouquinho mais polêmico então já vou dizer que esse é um caso diferente não lembro às vezes eu fico na turma que a gente não se lembra de todos os casos que a gente julga e só se recorda mais eu pelo menos assim que eu fui relator mas é um caso de imunidade de entidade beneficiente que eu estou aplicando entendimento do Supremo Tribunal Federal que foi julgado agora no ano passado no caso teve embalos de interação tudo mais então vou resumir a discussão aqui é um pouco simples o que é mais difícil é interpretar o que o STF disse ou não disse a fiscalização entendeu que o contribuinte cumpriu ela diz isso no relatório fiscal da RJ também mantém essa mesma frase que cumpriu os requisitos previstos nos incisos do artigo 55 de 1 a 5 isso mesmo o que não foi cumprido aqui o parágrafo primeiro que diz o que é salvados os direitos adquiridos a injeção de que trata esse artigo será requerida ao INSS e terá o prazo de 30 dias para despachar o pedido então vou ler o que diz o relatório fiscal apesar de atender todos os requisitos legais para obtenção para obter o benefício de isenção da contribuição presenciária não conseguiu demonstrar que solicitou a isenção ao Instituto Nacional de Seguro Social conforme termina o artigo 55 parágrafo primeiro da lei de 2.291 a empresa solicitou o pedido de isenção porém não conseguiu localizar nenhum protocolo que demonstre a solicitação por outro lado também não conseguimos localizar nos sistemas de protocolo do INSS esse pedido só estou encarregado de analisar os documentos da entidade de eficiência e de emitir o ato de atualização também não recebeu nenhum documento da entidade em qualquer tempo diante do exposto ele disse que apesar da entidade reunir todos os requisitos para solicitar a isenção de contribuições presenciárias esta até a prova contrária não foi solicitada nem foi concedida logo são devidas as contribuições patronais dentro sobre a remuneração de segurados e empregados e as contribuições individuais que prestaram serviços a entidades no período autoditado em 30 de novembro de 2009 foi aplicada a lei 1201 a partir do qual o pedido de isenção deixou de existir a isenção pode agora ser licita a partir da publicação da certificação da entidade mas o entendimento da Cidade Federal é de que essa lei não beneficiou a entidade em relação aos fatos geradores ocorridos em 2006 e 2007 quando o pedido de isenção era obrigatório portanto as contribuições presenciárias continuam a ser indevidas portanto embora a entidade autoridade lançadora tenha constatado que todos os requisitos legais previstos nos incisos do artigo 55 da lei 8.312 para obter os benefícios de isenção da contribuição presidenciária não teria contribuinte comprovado que realizou o pedido de isenção ao INSS conforme determinava o artigo 75 parágrafo 6 do leito 2.291 nesse tocando destaque foi firmada a tese firmada a tese pelo STF no recurso ordinário 566 622 segundo o qual a lei complementar é a forma exigível para definição do modo beneficente de atuação das entidades de existência social contemplados pelo artigo 195 parágrafo 7 da Constituição Federal especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por ela observadas tal tese resulta do julgamento do recurso ordinário de desembargo de alteração após o papel nacional conforme emendas a seguir eu transcrevo as emendas verifica-se que o STF não afastou nesse julgamento a necessidade de atendimento ao requisito previsto no parágrafo 1º do artigo 65 da lei de 2.12 não sei se essa frase que está perdida aqui o campo restrito à atuação da lei ordinária diz respeito basicamente ao funcionamento de tais entidades o que se denominou de aspectos procedimentais a imunidade por sua vez compreendida como uma limitação constitucional ao poder de tributar deve ser regida exclusivamente por lei formalmente complementar conforme artigo 46 da Constituição Federal e do julgamento do RE 566 622 do Rio Grande do Sul a eventual descretação da imunidade portanto deve ser feita à luz do artigo 14 do CTN que tem status de lei complementar formal complementar o descumprimento pelo recorrente do proceder o pedido de isenção conforme parágrafo 1 do artigo 55 822 não pode ser um obstáculo para que a contribuinte goze da isenção em questão por não estar disciplinado em lei complementar tal qual restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566 622 de tal modo que constando inclusive no relatório fiscal que foram preenchidos os requisitos legais previstos na ação ordinária incisos do artigo 55 do 822 de 91 tendo elas separadas no período em questão possui direito a contribuinte a usufruir da isenção conclusão eu disposto voto por dar o provimento ao recurso não só para falar que eu peguei um caso idêntico a esse seu Martim que nós vamos julgar na sessão de amanhã exatamente o mesmo descumprimento do mesmo parágrafo tinha antes uma lei que falava dessa questão da declaração da entidade por utilidade pública então eles tinham um prazo para requerer essa isenção mas meu entendimento foi exatamente como eu poderia deixar de ser seguindo os julgados do Supremo sobre a matéria de confirmar que está mantida a questão da exigência pelo inciso primeiro da 8.812 só que qualquer outros requisitos eles deveriam vir fixados por meio complementar e sendo esse parágrafo primeiro não tendo correspondência que nem complementar o encaminhamento dos meus votos foi o mesmo do relator só complementando assim pesquisando jurisprudência do CARF dessa matéria até o julgamento do STF é totalmente contrário ao contribuinte porque dizia na lei que a lei era constitucional até então e o STF não declarou essa lei inconstitucional nesse ponto aquele julgamento que o STF deixou pra gente que julgadores administrativos depois pro judiciário resolver caso a caso e tentar entender o que ele quis dizer quando diz que cabe lei complementar mas não diz que é inconstitucional alguma lei ordinária em sentido contrário o que eu vi tem um acórdão sendo honesto a vocês da turma da conselheira Miriam totalmente unânime e de forma desfavorável ao contribuinte só que lá a gente não tem só os autos mas lá diz assim que o STF não eles foram na linha que esse artigo em parágrafo primeiro seria uma questão procedimental e o que por questão procedimental não caberia a lei ordinária e por ser dessa forma e o contribuinte daí vem a particularidade desse caso por causa que talvez seja deles lá diferente e naquele caso lá a contribuinte não teria cumprido os requisitos de sebas desses documentos todos e aqui ficou claro que o único empecilho foi o próprio primeiro então é um caso diferente não sei se é um caso de pedir vista por alguém da turma até porque a Ludmilla vai ter um caso parecido ao menos uma vista de mesa mas é um caso que eu fiquei pensando bastante já tenho dois votos o voto que era para negar e o voto depois que eu mudei para dar provimento ok o Leonardo pediu uma palavra por favor esse caso me parece mais tranquilo eu estou bem confortável de acompanhar o relator até antecipando nesse ponto a controvérsia que eu vejo nesses julgamentos do CAF e dessa decisão do Supremo exatamente quando não se tem um SEBAS quando não se tem um SEBAS e tendo o Supremo dito que o artigo lá que exigiu o SEBAS é constitucional haveria uma polêmica exatamente porque em o Supremo tendo dito que o SEBAS o artigo lá que diz que tem que ter o SEBAS para ter imunidade constitucional você fica naquela mas aí tem situações que a entidade diz não ter o SEBAS porque não teria atendido os requisitos e aí esses requisitos estariam postos em lei ordinária e aí o Supremo diz que para atender os requisitos teria que ser uma lei complementar e aí você fica no dilema ele não tem o SEBAS porque não atendeu os requisitos postos em lei ordinária de forma inconstitucional ou como é que seria isso agora nesse caso aqui que existe até o SEBAS eu fico bem confortável em atender todos os requisitos o só fato de ter feito um requerimento tratando de uma imunidade e não de uma isenção aquela polêmica lá redacional lá do texto constitucional mas remontamente tratado pela doutrina como imunidade para mim não é a polêmica não a polêmica seria o caso de não haver a certificação não haver a certificação e os requisitos ficar o dilema dos requisitos e aí tem um outro ponto com relação aos requisitos que a gente já pode pegar outros processos desse tipo os requisitos cabem à Receita Federal lá na autuação e na DRJ analisar e ao próprio CAF ou esses requisitos caberiam aos ministérios respectivos e aqui caberia só a gente analisar se tem certificado ou não também é outro dilema a ser enfrentado mas é o que eu estou vendo aqui não é o caso desse processo está mais confortável ok eu acho que o Thiago tinha levantado a mão levantou antes ele levantou como é que ia achar levantei mas eu acho que nesse caso não tem SEBAS né tem SEBAS tem 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 segundo a própria fiscalização o SEBAS tem desde 2005 então essa questão que o Leonel pontuou é bem relevante sim por mais que que o artigo lá do SEBAS tenha sido julgado constitucional né a exigência do SEBAS na verdade ficou um julgamento bem confuso né porque foi a DI 4480 e esse RE então você tem que fazer uma interpretação integrativa das duas decisões né se você pega as duas decisões se você pega as duas decisões o que o Supremo disse no final das quatro foi o SEBAS é exigido porque a lei que exige você ter um SEBAS pode ser ordinária é constitucional isso a análise é constitucional tem que ser lei complementar e aí se você não tiver o SEBAS se o SEBAS lhe foi negado porque tem o caso do SEBAS ser negado porque não cumpriu os requisitos mas aí os requisitos estão no CTN então assim fica uma coisa meio ficou meio maluco é mas como a gente julga o caso concreto e não é o caso aqui aqui tem o SEBAS é exato pode avançar mas com certeza a gente vai faltar quando não tiver o SEBAS é só só dei uma parte do julgamento do processo lá da turma da conselheira Amiri que é presidente lá a gente trata no caso em quatro linhas notas portanto que embora as condições para a fruição da imunidade devem estar dispostas em complementar pode a lei ordinária prever aspectos procedimentais nesta linha a isenção e a imunidade dependia conforme o artigo 55 do deferimento por parte do NSS então eles vão numa linha de que tem que ter o deferimento por parte do NSS e esse é um aspecto procedimental que não foi afastado isso é uma questão que talvez esse mesmo caso em outra turma eles iriam negar mas eu entendo que o cumprimento dos requisitos eles cabem à lei complementária que no caso somente o 55-2 ficou valendo que é ter o SEBAS então tendo o SEBAS o resto fica sendo um procedimento formal só de efeito não que até caiu já esse procedimento após 2009 foi revogado a legislação já Sônia a vontade para votar presidente já adianto que eu acho que o encaminhamento foi correto Maio também levantou a mão obrigado presidente eu já enfrentei essa discussão em outros votos e aí eu tenho reproduzido até para clarear essa posição da outra turma algumas primeiro essa discussão apareceu em embargos lá no julgamento da DI justamente a União interpôs embargos em razão da suposta possibilidade do julgado alegando não ter ficado claro se os requisitos previstos no artigo 55 o artigo 55 da lei 812 permaneceriam ou não válidos e eficazes então o juiz o ministro Marco Aurélio votou contra aceitar os embargos e ele foi voto vencido e aí eles foram reproduzindo alguns votos a ministra Rosa Weber abriu a divergência depois nesse voto que eu tenho feito eu tenho colocado o voto do ministro Alexandre Moraes que em outras palavras em relação a certificação fiscalização e controle não há reserva legal de lei complementar não há necessidade de lei complementar com essas considerações eu acompanho integralmente os embargos o voto da ministra Rosa Weber depois o ministro Barroso o entendimento de que os aspectos procedimentais das imunidades podem estar previstos em leis ordinárias enquanto que os que estabelecem condições para a função material da imunidade é que deve estar prevista lei complementar e complementar uma coisa é procedimento e outra coisa exigente é material nessa linha ele acaba o voto da ministra Weber é o ministro Lewandowski eu verifico que faço uma distinção entre aquilo que diz respeito à imunidade e o que trata de aspectos procedimentais esse aspecto eu entendo eu também entendo que basta lei ordinária então é o encaminhamento lá não foi só uma questão dos SEBAS no ADI eles mantiveram o artigo 55 como norma procedimental e que poderia deveria estar cumprindo essas exigências e não especificamente o aspecto do benefício em si mas é esse procedimento para que pudesse fruir o benefício eu acho que é nessa linha que foi decidido lá pela pela outra turma da nossa sessão na primeira turma bom o senhor também está sempre perto da cidade uma vista até porque é uma questão não é que seja nova na turma é nova no sentido de a luz dessa modificação não sei se a gente já votou isso depois desse julgamento eu acho que não eu acho essa questão do SEBAS nós já votamos mas ele exigiu do SEBAS que era o artigo 55 2 agora esses novos requisitos que é o parágrafo primeiro também de 55 é que de novo nós vamos enfrentando agora não sei a gente tinha um caso só do Juliano pelo que eu achei na jurisprudência do CARF que a gente negou o provimento unanimidade porque não preenchiam os requisitos mas eu não lembro qual era o caso em cima deve ser não ter o 55 2 né ok bom então tá assim é a votação se for pedido vista deixar a revista coletiva se não vamos votando tá e é isso esse é o reino do CARF uma colocação mais o Mário por favor eu só lembrando que nós tivemos esse caso que foi apreciado agora em dezembro tá esse caso específico a córra do 202 7577 quem é o ator fui eu e era só o prago primeiro Mário que estava nesse caso era o inciso segundo né o SEBAS foi depois do julgamento supremo mas enfrentando a questão do SEBAS especificamente o julgamento foi o resultado em relação aos SEBAS é como isso aos SEBAS aquele tinha SEBAS e o não tinha e foi assim não tinha SEBAS não tinha SEBAS não tinha SEBAS mas está muito diferente da situação que nós estamos analisando aqui agora a discussão transcende o SEBAS o Supremo falou o SEBAS é um requisito formal meramente na verdade o Supremo falou que as exigências do artigo 55 são são válidas não são constitucionais mas você não ter o SEBAS é um dispositivo vigente e eficaz mas o simples fato de você não ter o SEBAS não implica que você não pode gozar da imunidade em que pese o artigo seja constitucional o 552 bom esse não é um caso concreto que nós estamos analisando aqui agora o que nós estamos analisando tem SEBAS e tudo isso ele não ficou no análise não pegou o artigo 55 e analisou inciso por inciso ele não fez isso tá gente ele só ofereceu essa questão aí que foi bem genérico as questões formais pode as questões materiais ele complementar e é isso e aí os julgadores que se virem foi basicamente isso que eles fizeram o que ele deu mais uma pista foi com o SEBAS que ele deu uma certa orientação até porque é uma questão bem um documento determinado mas outros requisitos não está claro qual a melhor interpretação aí vai vir para a gente é o caso aqui é uma possibilidade tem vários requisitos no artigo 55 e aí essa é a dificuldade enfim enfim o que você acha Maritão vamos passar a votação eu se colocar em votação abrir a divergência nessa linha porque senão a gente está negando a validade toda por exemplo o parágrafo segundo do mesmo artigo eu falo a isenção de que trata esse artigo não abrange não desculpe terceiro não quarta o INSS cancelará a isenção se verificar o descumprimento disposto nesse artigo se ele não precisa pedir para o INSS ele não poderia cancelar também então a gente está negando quase que a validade boa parte você não tem competência para exigir você não pode o juiz não vai pedir para ele fazer o requerimento então eu acho que pela decisão do Supremo na NADRI ele continua ele acatou a aplicação do parágrafo primeiro também não somente do artigo 52 e do segundo do artigo 55 pelos votos aqui dos ministros inclusive então abre divergência negando provimento porque eu considero que ele não descumpriu efetivamente esse requisito que seria o requerimento junto ao INSS isso mostrando o parágrafo quarto que se ele pode caçar você não nem pode pedir para o INSS então ele já não teria competência em nenhuma época também para caçar para o descumprimento o que eu tenho aqui é que o STF já com os embargos na verdade assim a lei complementar é forma exigível para definição do modo beneficente das entidades contempladas especialmente no que se refere a instituição de contrapartidas a serem por elas observadas e de acordo com o STF os aspectos procedimentais e imunidades relacionados aos SEBAS aos SEBAS não só aos SEBAS aos SEBAS a fiscalização e o controle das entidades pode ser feita por lei ordinária então ela falou sobre o SEBAS o Supremo ele falou especificamente sobre o SEBAS mas não falou só sobre o SEBAS ele falou que também a fiscalização e controle das entidades pode ser feita por lei ordinária então assim aí quais parágrafos quais itens aqui os 55 o que é controle o que é fiscalização o que não é é requisito material aí enfim eles evidentemente eles não se pronunciaram e deixaram para o intérprete então essa é a situação a gente está vai ter que ser construído dentro da jurisprudência esse é o fato os que disseram é isso eles citaram o SEBAS mas não é só o SEBAS o SEBAS todo mundo sabe o SEBAS aqui todo mundo sabe está claro que o STF falou que pode ser por lei ordinária mas o resto não é só o SEBAS tem outras coisas que podem ser feitas por lei ordinária também e que em tese parece que pode estar previsto em lei ordinária e a gente vai ter que identificar se está no artigo 55 ou não em que parágrafos essa exigência de reconhecimento de isenção seria um controle seria uma fiscalização da cidade da deficiência ou seria um requisito material é isso que pode ter que ser pensado só reforçando aí esse ponto mas enfim o Martins já apresentou o seu voto a Sara como voto só posso complementar é exatamente nesse sentido em minha opinião o requisito do Pará Primeiro é controle e que foi acatado lá pelo Supremo então pra mim esse requerimento é exatamente controle se não exatamente perde esse laço aí do que quem tem quem não tem por isso que eu entendo que continua válido é válido o requisito ok obrigado a Sara eu vou acompanhar a divergência eu acompanho o relator ah desculpa é a Ludmilla eu acompanho o relator eu acompanho o relator eu acompanho o relator eu acompanho o relator eu mandei aqui no chat um artigo de duas conselheiras aí do CART que tratam bem dessa matéria até interessante dar uma lidinha ele resume bem os dois julgamentos se não tiverem curiosidade já é é recente eu mandei na turma eu mandei no nosso grupo ah você mandou é porque eu não estou no grupo eu mandei no chat mas a Ludmilla mandou aí pra vocês é recente temos duas semanas o artigo é bem legal que ele fala ele resume bem as duas decisões tá no whatsapp Rony também tô tendo aqui dois segundos só um segundo gente tá uma pausa eu sou bem rápido pra ele as coisas o inciso 2 do artigo 55 é o que trata do que? qual que é o Sebas é o Sebas é o Sebas sabe aqui do Sebas a questão são os outros isso não chega muito a conclusão também que eu tô vendo ela falou só a questão do Sebas gente não tá não tá é o nosso caso aqui não vai acrescentar muito porque ela tá só focando a questão do Sebas 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 tá Sebas só que não é o caso nosso porque não é o caso do Sebas eu tinha que ler na vez Mário acho que eu quase falei o passador aqui não acho que foi levantou sem querer tá então vamos prosseguir o Thiago como voto desculpa o Thiago não acabei não colhendo o teu voto eu votei eu acompanhei o relator o relator eu acompanho a divergência no momento vou estudar melhor aí o assunto então ficou eu sugiro também a leitura desse acordo 2402 008 474 que ele enfrenta bem e ele traz uma parte de um artigo também escrito por uma professora que tratando dessa decisão tá lá no consultor jurídico revista consultor jurídico então eu se complemento porque a gente tá gravando viu Thiago então a gente não acessa o chat pra não aparecer na gravação não qual é o número Mário é 008 474 essa sessão foi de 6 de julho foi bem recente pode repetir que travou pra mim aqui bem devagar é 2402 né da turma e o acordo é o 008 474 tá ok depois eu dou uma olhada 6 de julho 2020 eu sugiro eu sugiro também o julgamento de dezembro não foi não o dezembro foi o que o que eu eu não proclamei resultado ainda se vocês quiserem pegar uma vista de mesa pra olhar os se vocês discutirem pra olhar os artigos aí também pra se instruir também é a tempo se alguém quiser pedir tá se não eu posso eu posso pedir vista de mesa posso eu posso pedir vista de mesa apesar de eu ter votado não foi proclamado ainda então você pode mudar seu voto eu posso mandar meu voto então eu gostaria de pedir vista de mesa ok fica vista de mesa coletiva tá eu vou anotar os votos aqui na verdade bom é fácil a gente sabe mais umas posições então fica vista de mesa coletiva fica com os três mesa coletiva no caso essa mesa coletiva só a Sônia ela não precisa ser pra 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 amanhã de manhã entendeu pode ser pra até o final da reunião de março tá que aí tem que se converter ou não numa vista definitiva tá ok então tá então dá pra passar para o esses ficam esses são são três processos né desculpa aqui eu tô mouse errado aqui peraí é os três processos são os itens 44 45 46 vista de mesas coletivas com especial atenção da doutora Sônia e a gente passa para o item 47 Martim com a palavra indo para o 47 da pauta então parte de empresa deixa eu lembrar aqui o caso aqui aqui o recurso é interposto tanto pela contribuinte quanto a responsável solidária eu vou direto ao mérito que vai tratar bem do do caso aqui tá já começa eu volto pela parte de mérito onde eu vou ler toda a apresentação fiscal o que foi feita que excluiu a empresa do simples né então ali vai estar narrando bem os fatos alegre contribuinte nisso ausência de provas documentais do vínculo entre as empresas autuadas neste passo dos que toda a fundamentação que foi utilizada por autoridade lançadora não teria nenhuma força aprovatória supondo mesmo que a aplicação da implicação da empresa a iris como sujeito passivo seria fundamentada 100% em outro processo administrativo que está em recurso ou seja para diminuir o trabalho o auditor não teria diminuir o seu trabalho o auditor não teria investigado as razões práticas simplesmente usou o trabalho dos colegas efetivamente se as investigações necessárias para separar o liane entre as diversas empresas do grupo já foram feitas noticiadas e comprovadas em outro processo não haveria porquê no presente caso o auditor fiscal não se utilizava o trabalho já realizado por outros auditores fiscais contudo não é verdade que a autoridade lançadora não efetuou as suas investigações para concluir que os verdadeiros donos da empresa são Ricardo de Almeida César Edinaldo de Almeida César os mesmos que administram a empresa Iris Collor Express comércio de materiais fotográficos limitados tanto é assim que na representação fiscal para exclusão da empresa do sim o auditor apurou a seguinte realidade assim como as 19 empresas relacionadas ao relatório fiscal de folhas 13 e 20 também a BAT comércio de materiais fotográficos limitados foi constituída por laranjas visto que ela é sempre uma filial ela é e sempre foi uma filial da Iris Collor Express comércio de materiais fotográficos limitados empresa cujos sócios proprietários são encaro de Amédia César e Edinaldo de Amédia César segue-se um quadro com a constituição societária desde a fundação da BAT até a data de hoje vai ter um quadro ali que vai mostrar a composição societária o senhor Floriano Ferreira da Silva faleceu em 2001 mas endereço constante no cadastro da Secretaria Federal é de Curitiba sede da Iris Collor o senhor João Carlos Gerardo na época que constitui a BAT também trabalhava com pedreiro profissão que exerce até o dia de hoje como atestas do documento de folha 73 e 36 atualmente ele trabalha em obra de construção civil para construir a prática Dona Duz e a companhia limitada folha 74 o sócio Gabriel Cardoso Vidal passou a fazer parte da empresa em 2001 residia na época dos fatos residia atualmente na cidade de Curitiba folha 74 a 78 série do grupo e escola antes de assumir a BAT ele trabalhava coincidentemente na RIE de Comércio de Materiais Fotográficos Limitada apontado como uma das empresas com fortes indícios de pertencer ao grupo Iris conforme relatório de folhas 13 a 20 o mais surpreendente é que no período em que era sócio da BAT ele continuava como empregado registrado na Mitsupa Comércio de Materiais Fotográficos Limitados a empresa pertencente ao grupo Iris ou seja era empregado de uma empresa do grupo e sócio de uma outra ainda em relação a esse sócio juntando as folhas 25 e 26 cópia das procurações e que lhe otorga a Ricardo e Edinaldo tantos poderes para vender ceder e transferir a quem quiser pelo preço e condições que ajustar as cópias que possuem na empresa BAT fotográficos e materiais fotográficos com sede Maringá Paraná as procurações provam insufismavelmente que os seus sócios proprietários da empresa BAT são Ricardo de Almeida César e Edinaldo de Almeida César em relação a Solange de Fátima Pereira que passou a fazer parte da empresa em 2001 residia da época dos fatos e reside atualmente na cidade Curitiba Sérgio Grupo Iri-Escola antes dela assumir a BAT ela trabalhou coincidentemente nas empresas Siri Importação e Exportação de Materiais Fotográficos e Profoto Comércio de Materiais Fotográficos Limitada Todas as empresas pertencentes ao grupo Iri-Escola O mais surpreendente é que a exemplo do sócio Gabriel Cardoso Vidal no período em que ela era sócia da BAT ela continuava como empregada registrada na empresa que ficou ruim a cópia Roaia Color Comércio de Materiais Fotográficos Limitada Empresa pertencente ao grupo ou seja ela era empregada de uma empresa do grupo e sócia gerente de uma outra Ainda em relação a essa sócia também juntando as coisas 25 e 26 cópia das populações que ela autoga a Ricardo Edinaldo ambos poderes para vender cedeiros e destruir a quem quiser pelo preço e ajustar as cotas que possui a empresa BAT com série Maringá Em relação a sócia Terezinha Costa Silva e Rosiné Costa Silva que passaram a fazer parte da cidade em 2004 o primeiro facto a destacar é que a primeira é a mãe da segunda e a uma se reside na cidade de Torres Grande do Sul um outro fato que chama atenção é a manutenção sistemática utilizada pela empresa de fabricar os laranjas a Rosiné Costa Silva exemplo de Gabriel Cardoso e Solange Faixa Pereira antes de ser sócia da BAT é empregada de uma empresa do grupo Iris Color a Look Color Materiais Fotográficos Outro fato surpreendente é que no período em que Rosiné constava como sócia da BAT Maringala aparece como empregada das empresas Torres Cultura e Lazeres no MPJ Total em Torres e Multipessoal Serviço Temporário Sublimitada em Caxias do Sul em 92 a 100 Em relação a sócia Terezinha Costa Silva mãe de Rosiné Costa Silva diz que seu último vínculo empregatício cerrou-se em 99 no condomínio edifício Dia dos Coqueiros na cidade de Torres exercida na atividade desiladora ou porteira Cinco anos mais tarde sem deixar a cidade de Torres tornou-se sócio-gerente de uma empresa em Maringá Por fim em 2006 o próprio Ricardo de Almeida César admite ser verdadeiro sócio da BAT e fazer parte do contrato social com 0 e 1% comparado da sócia Terezinha Costa Silva pela importância de R$ 25 O que não podemos deixar de registrar a diferença abismal das naturas de alguns sócios no ponto de contratos sociais Se se comparar as naturas de Gabriel Cardoso Vidal às suas 42 44 48 43 São quase as naturas diferentes comprovando que foram afiliadas por 4 pessoas distintas Aliás no contrato de Folhas 48 consta a mesma natura para Solange de Fátima Pereira e Gabriel Cardoso Vidal Se comparar as naturas de Solange de Fátima Pereira e de Fátima 48 43 os anos também são completamente diferentes São 3 as naturas diferentes comprovando que foram afiliadas por 3 pessoas distintas Assim como são também completamente diferentes as naturas de Terezinha da Costa da Silva e Rosine da Costa da Silva no contrato de Folha 53 com suas naturas no contrato de Folha 59 comprovando a mesma vez que foram feitos por pessoas distintas Tudo é para que houve como uma indústria de criação de laranjas Afim de diminuir qualquer dúvida de cerca dos servidores sócios que tivemos na empresa entrevistando dois funcionários mais antigos Selma Casagrande e Maurílio Zequim Selma Casagrande declarou que foi admitido na BAT aproximadamente em 98 por uma supervisor das lojas íris de nome Lenita que até dois anos atrás se reportava a própria Lenita funcionária da Íris em Curitiba que nos últimos dois anos se reportava Ricardo de Almeida César que não conheceu João Carlos Gerardo sócio cotista e Floriano Ferreira da Silva sócio gerente da BAT que nunca soube que os mesmos tenham sido sócios da empresa ambos eram sócios da empresa quando Selma foi contratado que não conheceu Gabriel Carlos Vidal Solange Fátima Pereira Rosine Costa da Silva e Teresinha da Costa do Silvio que nunca soube que as pessoas tinham sido sócios da empresa sócios da empresa desde a contratação da Selma até a data de hoje que conhece Ricardo de Almeida César e conhece Ednal de Almeida César que eram proprietários da BAT e hoje o proprietário é apenas o Ricardo Maurício Zequim declarou que foi admitido em 1999 e foi contratado pelo Ricardo de Almeida César administrador da empresa que não conheceu João Carlos Gerardo Floriano Ferreira da Silva eram sócios da empresa quando Maurício foi contratado Gabriel Caduze Vidal Solange de Faixa Pereira Rosine Costa Silva e Teresinha Costa Silva que Ednal de Almeida César é sócio de Ricardo de Almeida César na empresa que sempre se portou Ricardo de Almeida César os dois deprimentos varrem quaisquer dúvidas sejam pelos verdadeiros proprietários da BAT Ricardo de Almeida César e Ednal de Almeida César e nunca é demais história que os dois empregados diferentes jamais conheceram outro sócio de empresa que não Ricardo de Almeida mesmo contrato de locação do prédio funciona filial no final 5 mil invertido da BAT folhas 21 a 24 verifica-se no contrato que o catário é Iris Collor Express com a média de materiais fotográficos limitada e não a BAT o fiador é o próprio sócio da Iris Ricardo César e em nenhum instante o contrato faz referência ao sócio de Almeida da BAT a época dos senhores Florianos e João Girardi com todos esses fatos resta evidentemente comprovado que a empresa BAT foi constituída por interpostas pessoas que não são sócios verdadeiros ou que daí sejam exclusando a empresa do Simples Federal e do Simples Nacional empresa com débito com Previdência Social durante os anos cálculos notamos que a empresa tendo tanto a matriz quanto o SISFES não efetou nenhum recolhimento para a Previdência Social a partir de agosto de 2013 ou seja a partir dessa data a empresa não recolheu nenhum centavo para a Previdência Social conforme o relatório em anexo foi 106 e 146 vale assaltar que nem mesmo as importantes descontadas os empregados foram recolhidas assim a inadimplência da empresa é total do período de agosto de 2013 até a presente data muito embora a empresa tenha funcionado normalmente nesse período conforme bem pontua a DJ de origem dos fatos narrados que desfazem por completo é a ditativa de impugnação e desmerecer o trabalho fiscal a riqueza de detalhes oferecida para os auditores fiscais a serpida da situação encontrada no jeito passivo e não foi desmentida sequer tocada pela impugnante é suficiente para caracterizar os verdadeiros donos da empresa atuada são os mesmos da empresa rolado como devedora solidária formando verdadeiro grupo econômico e assim embasar a sua munição como responsável solidária pelo pagamento do crédito assim sendo deve ser mantida a empresa a escola expressa comércio de materiais autocráticos limitados na condição de responsável solidário para o pagamento do crédito não é díplido com fundamento no inciso 9 do artigo 328.2.2.91 aferição do crédito por arquitetamento a firma contribuinte ou autoridade alçadora ao alegar ausência e diferença no recolhimento dos conteúdos subvenciários não logou provar a indicação de nenhum funcionário que tivesse trabalhado em empresa abate e que tivesse algum problema no recolhimento tributário argumento também que os dados do CAGE de GFIP são espaços jogados ao mesmo senexo causal com a referida autuação e a inflação nesse argumento observa que o auditor fiscal não alegou ausência ou diferença de recolhimento como diz a defesa em verdade o auditor constatou a ausência de qualquer recolhimento depois não há que se falar aqui em diferença de recolhimento caberia a utilização desse termo sujeito passivo tivesse efetuado algum recolhimento o qual é que simplesmente não há qualquer recolhimento feito sobre a remuneração paga aos empregados na vigência regular dos contratos de trabalho a DRJ ainda assim referiu se nenhum funcionário teve algum problema no recolhimento tributário obviamente isso não aconteceu porque os benefícios prudenciais destinados aos segurados empregados são conseguidos independente do recolhimento ou não da contribuição cuja obrigação é na empresa empregadora nem nem poderia mesmo o segurado sofreu qualquer prejuízo diante total desrespeito do seu empregador no cumprimento da legislação tributária assim esse argumento totalmente inútil despropositado não tem nenhuma serventia para desfigurar o lançamento fiscal com relação aos dados que a GED e a FIP tem-se que esses são os documentos elaborados para a própria empresa e entregues respectivamente ao Ministério do Trabalho o Sistema da Caixa de Norte Federal o Sistema Federal do Brasil e o INSS sendo o direito passivo total responsável pela consistência dos dados neles contidos só vou lá aqui portanto se eles apresentam erros fazem inconsistência é a própria empresa quem deu o caos não pode ela agora se utilizar de sua omissão em benefício próprio da forma comções parágrafas 2º e 3º artigo 33.8.2.12 a empresa é obrigada a exibir ao representante do fisco todos os documentos livros relacionados com as contribuições prudenciárias a recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua apresentação deficiente autoriza os autores sociais da lista federal a lançar de ofício a importância que entenderem devida cada empresa omissa o ônus da prova contrária a contribuinte não se desencobina de seu ônus de forma que não se pode levar a sério as suas elegações apresentadas esse tópico reiteras que a autuada possui o prazo de 30 dias para a pressão de impugnação o razão deve ser acompanhada as provas de julgar direito conforme disposto no artigo 16 inciso 3 da crédito no artigo 25 e que determina portanto cabia a contribuinte apresentar provas que se constituíssem o lançamento tendo em vista que os atos iniciativos possuem como atributo intrínseco a presunção de indeterminidade assim não sendo provado o fato constituído do direito legado ao plenário do atribuinte com também o artigo 373 CPC processo administrativo fiscal o protocolo do processo civil onde provar a veracidade que é firme interessado em caso que contribuinte a área corrente juros e multas também tem alegações eu aplico aqui que não é irrelevável aplico a taxa selic e a súmula CARF número 4 quantas alegações de inconstitucionalidade eu aplico a súmula CARF número 2 se não me engano a alegação de confisco também faço pedido de produção de provas perícias em relação a perícia não foram cumpridos os requisitos do artigo 17 16 inciso 4 inclusive e a conclusão antes exposto voto por negar provimento ou recurso aqui não vai ter lançamento de descumprimento de obrigação acessória é somente lançamento principal então não tem a portaria aplicada que é o caso nem cito de multa nem suma como voto presidente obrigado dúvidas senhores eu passo a votação então Mário como vota acompanho o relator presidente acompanho também presidente eu também acompanho também acompanho o relator também acompanho o relator também acompanho então ficou legal provimento recurso para o item 47 item 48 por favor martim o 48 e o 49 são exatamente iguais não muda em nada então são os mesmos tópicos recapitulando só para constar na gravação quanto ao mérito eu transcrevo aqui o voto transcrevo a representação fiscal para fins penais a representação fiscal para escolha da empresa do Simples faço toda aquela leitura e a coisa então que os fatos narrados eles fazem por completo tentativa da impugnação desmerecer o trabalho fiscal entendo por manter a responsabilidade solidária nos termos do artigo inciso 9 do artigo 30 do artigo 2.291 não há nada de errado com a ofereção do crédito tributário por aditramento o ônus da prova era dela não cabe inversão juros e multa eu mantenho aplico o sumo da CARF 4 mantenho a taxa Selic a legação de socialidade aplico a súmula CARF número 2 nego prova de diligência de perícias conforme o artigo 16 18 decreto 1235 e a conclusão é eu disposto voto por negar provimento ao curso exatamente o que muda é no calendário é segurados o que é o primeiro é a empresa esse que a gente viu é parte de segurados e empregados faltou dizer isso mas está no nome do arquivo o 48 é parte de segurados e empregados e o 49 ser terceiros é tudo igual e terceiros não tem nenhuma nenhuma terceiros eu vou abrir agora eu estou no 48 ainda depois eu vou ver se o 49 é igual vou votar o 48 então que é empregados geralmente costumam ser geralmente costumam ser igual existe diferença geralmente aproveitamento de retenção feita etc mas acho que não é o caso aqui então se ninguém tiver dúvida a gente pode votar Mário acompanha o relator presidente eu acompanho também eu também acompanho eu também acompanho também acompanho acompanha o Thiago a gente não ouviu você agora sim tá bom obrigado eu também acompanho então fica negar aprovimento recurso também no item 48 49 eu analisei aqui não tem nenhuma alegação diferente embora seja contribuições a terceiros então é o mesmo período mesmo fato gerador a mesma competência as alegações são exatamente idênticas o meu voto é exatamente idêntico em relação ali ao mérito eu transcrevo a representação fiscal para fins estudando a empresa do simples depois mantenho a condição de responsável solidária nos termos do inciso 9 do artigo 30 do artigo 212 nada entendo que nada de errado na aferição do crédito por aditramento porque a empresa que não informou corretamente em KGEG e que ela tinha o ônus de apresentar prova e não o fez então aplico 373 do CPC 36984 juros e multa eu mantenho selic sumula 4 alegação de solidariedade sumula 2 defiro provas e perícia diligências conforme o artigo 1618 do decreto 02035 e a conclusão é quando disposto voto por negado o provimento ao recurso então voto muito obrigado senhores alguma questão essa votação então Mário acompanho voto do relator brasileiro acompanho também eu também acompanho também acompanho também acompanho acompanho é só pedir só Tiago é agora já estamos terminando mas assim quando você falar ou acompanha falar um pouquinho mais alto que está saindo bem baixo mesmo está baixo o som aí está baixo a gente não também acompanho então ficou negado o problema do recurso só lembrando a gente tem aqui a tarde de hoje está encerrada aqui ele tem 12 era não 12 não era o 16 né ficou era de quem era da com uma vista de mesa qual foi o motivo mesmo era do que é aquele caso da que foi baixada em diligência para ver os limites né do que que foi do que que o contribuinte pediu na impugnação se os documentos que foram descartados pela fiscalização o quanto que eles influenciam na Lídia ou não é aquele caso e está com vistas para o processo né da cassação né que tipo eu quero eu gostaria se não quiserem eu até gostaria de reanalisar esse processo não não tudo bem a gente está em si de hoje então vou pedir então pra gente os outros processos vai ter que uma vista com calma mesmo vou pedir pra encerrar a gravação hoje mais cedo tá até porque a gente queria fazer uma reunião rápida com vocês então